Música Oi pessoas, meu nome é Thalita, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui do canal E hoje nós vamos conhecer uma cafeteria muito top Olha só que lugar lindo que fica essa cafeteria Gente, tudo isso aqui é cafeteria, hein? Daqui, lá de trás, aqui da frente Essa parte aqui também Aí tem lá atrás, que a gente vai conhecer também Olha, tudo isso aqui é cafeteria Olha que lugar mais lindo Eu amei essas árvores aqui Olha só A gente subiu uns 10, 15 minutos aqui de carro Chegar aqui em cima Dessa parte da montanha E conhecer essa cafeteria maravilhosa Que nós já vamos entrar Tô com o drone aqui Daqui a pouco eu subo ele pra gente ter uma visão lá de cima Ai, tá cheio de abelha E vamos entrar lá pra conhecer Eu vou entrar primeiro Nessa parte aqui da direita Já vou pedir meu café ali com as meninas E tal Ai depois eu venho pra esse lado aqui, ó Olha, gente, tem mesinha até lá em cima, ó Deixa eu entrar aqui primeiro E se você ainda não é inscrito no canal Mas é curioso e gosta de conhecer um monte de coisa diferente Já se inscreve aí no canal e ativa seu sininho E se inscreve aí no canal 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 E se inscreve aí no canal